Música Mulan é uma garota que acredita que se fizer a coisa certa, sua família terá orgulho dela. Seu pai pede aos ancestrais que sua filha mostre bons modos na frente da casa inteira, mantendo assim a honra da família. Mas o espírito livre de Mulan a leva a se comportar de forma diferente. Sua avó confia que tudo dará certo graças ao seu inseparável amuleto Grilly. Eu posso pegar de volta? Mas o grilo não é suficiente para evitar que seu exame seja um completo desastre. Você nunca trará a sua família honra! Olhe bem, a perfeita esposa jamais vou ser. Ou perfeita filha, eu talvez tenha que me transformar. Vejo que sendo só eu mesma não vou poder ver a paz reinar no meu lar. Quem é que está aqui junto a mim em meu ser? É a minha imagem eu não sei dizer. Ela é uma verdadeira heroína. A flor que desabrocha na diversidade é a mais rara e bela de todas. Para salvar a honra de seu pai, Mulan termina salvando toda a China. Responde! Pode, mandei bem, não foi? E também o Muxu, que finalmente é nomeado como seu guardião. A felicidade e o orgulho voltam a reinar na família. Obrigada, Muxu! Quando te vi, sabia que ia ser assim.